Olá, bem-vindo ao canal Venho para mais uma notícia dos famosos, vamos falar desta grande atriz Juliana Paisela que está sem contrato com a Rede Globo de televisão, acaba de negociar com a concorrente para trabalho inédito. Mas antes de falar da notícia peço a todos que deixe o like no vídeo, se inscreva no canal, ative o sino de notificação para não perder nenhum vídeo postado no canal Vamos para a notícia. Sem contrato fixo com a Globo há alguns meses e após a participação especial bastante elogiada na primeira fase do remake de Pantanal, Juliana Pais garantiu um raro acordo fora da TV aberta. Após negociação com a Store Plus, a atriz foi confirmada no elenco de Vidas Bandidas. A atriz ganhou para o seu currículo a protagonista Bruna, uma policial. A série baseada em La Venganza garantiu para o seu elenco algumas participações de peso. Otávio Miller, Rodrigo Simas e Maria Boop. De acordo com as informações do jornalista Flávio Rico, do R7, a plataforma da Disney chamou Gustavo Bonafé para direção artística. Com investimento tímido na dramaturgia, o Store Plus ficou atrás de Netflix, Globoplay e Prime Video no ranking Industria Mins com o maior número de assinantes. Juliana Pais define volta ao trabalho após quase um ano. O final de 2021 e início de 2022 foi de muito trabalho para Juliana Pais. A estrela da TV foi confirmada como Maria Marruá no remake de Pantanal e foi o grande destaque da primeira fase do folhetim escrito por Bruno Luperi. Depois da morte da personagem, Juliana ainda seguiu na Globo como jurada do quadro Caldeirola, quadro de show de calouros no Caldeirão com Mion. A atração foi um dos acertos da carreira recente de Marcos Mion na emissora. Focada no entretenimento, Pais pegou férias longas dos estúdios. O período chegou ao fim com a ida confirmada dela ao elenco de Vidas Bandidas. O que vocês acham da atriz Juliana Pais? Dixe uma nota para ela de 0 a 10 nos comentários e nos digam qual personagem que ela interpretou que você mais gostou. Deixe o like no vídeo e se inscreva no canal e que Deus abençoe a todos. Te vejo no próximo vídeo.